Fala rapaziada, começando mais um vídeo mano, e hoje é o seguinte hein, hoje a gente vai passar uns carros hoje hein, a gente vai pegar uns carrinhos hoje, tá ligado, aquela sequência nossa, vamos ver se a gente consegue pegar uns carros aí pra gente tá vendendo, tá ligado, troquei a roupa, pros caras não me reconhecerem né, por causa do hacker lá, então eu troquei ali o chinelo, botei uma bermuda preta, botei um casacão, mudei, dei uma pintada ali no rosto, ficou meio estranho, mas eu pintei o rosto ali de amarelo, troquei o óculos, botei um bonézinho pra tampar o cabelo, não tá de boa mano, só falta pintar a moto né mano, porra eu fui burro pra caralho tipo, mudei tudo, mas não mudei a moto, olha a ideia, deixa eu botar o capacete aqui, pô né, eu deixei vir aí pra trás ali, só ali trocar a cor da moto velho, foda que a cor da moto é 6 pau mano, porra, 6 pau mesmo velho, deixa eu virar aqui a esquerda, a gente vai atrás de alguns carros pra pegar, tem trampo de roubar carro, eu não sei como é que é ainda, eu não sei se é aquela versão antiga, assa ainda, tá ligado, acho que eu já fiz um vídeo, mas tem tempasso já de roubar carro, calma aí, deixa eu só trocar aqui a cor, cadê, reprim, watch, botar o que cor, vai essa amarelo na minha, pronto, pronto, botei a cor amarela, de boa, agora a gente vai lá naquele local pegar o trampo de roubar carro, mano, deixa eu botar o capacete, só pra, ah não, já tô, já, tô já, isso vai dar muita merda, mano, a gente vai roubar carro, eu tenho certeza que isso vai explotar pra polícia, velho, e eu não faço ideia pra onde a gente tem que levar depois o carro, tomara que tenha, tipo, aquelas missão, tá ligado, você rouba o carro, ele fala, leva o carro até o lugar, porque se não for assim, deveria, né, quer dizer, deveria sim, não ter, não se porra nenhuma, você leva pra um lugar determinado, mas se não for assim, eu tô fudido, mano, eu não faço ideia pra onde levar o carro depois que roubar, velho, e eu tô de moto, ok, eu não sei como é que eu vou fazer isso, cara, eu vou ter que deixar essa moto em algum lugar, depois que eu pegar o carro, pegar a parada que eu vou roubar, né, o cara parado no meio da rua, olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia, já tá aí já, mano, se liga, os caras tão ali parados, mexendo a rodinha, se liga, eita porra, o bicho caiu lá atrás, olha lá, olha lá, eita, nois, que porra é aquela, mano, caiu, caiu, olha lá, o carro rolar atrás, olha lá, caralho, já foi aquilo lá, acho que alguém pegou, ih, sumiu, acho que é lag, é lag, acho que é lag, falta de boa, se é lag, fuck egg, não sei o que eu falei, mas, cara, aqui acho que é só contra a mão, mano, é, aqui é contra a mão, só ficar por aqui, velho, vou ter que passar a ponte lá, vocês esqueceram, olha ali a parada, mano, ele ficou agarrado ali, velho, será que a gente vai lá pra tentar, ver o que que é, já sumiu, tá, porra, que negócio louco, mano, dá com você umas porra louca aí, vamos passar aí pro cima dessa ponte logo, antes que dê merda, deixa só esperar essa porra de sinal aqui, ter um radar, chegando aqui no local, vamos chegar aqui, pegar aquele trampinho de boa, tomara que não tem ninguém aqui também, olha só a fita, tiozão, ninguém vai pegar nós não, mano, todo camufladão, cadê, ladrão de carro, depois a gente vai fazer esse aqui, é de tartaruga, que eu não fiz ainda, né, não sei como é que é o de tartaruga não, ladrão de carro, pronto, como é que é o tampo de ladrão de carro, será que tem alguma coisa, vou cancelar a missão, ver se aparece alguma missão aqui, mano, pra nós, não sei se ele vai mandar a gente em algum lugar e roubar um carro, ou se a gente tem que roubar um carro pra ele mandar a missão pra onde levar, não faço ideia, mano, vamos ver, vamos ver, agora não tem como apertar home, então fica melhor, porque o policial não fica apertando home pra saber, ó, eita, 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 tô de boa, tô de boa, o senhor, o senhor pode descer da moto aí, tranquilo, 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 não tem nada de errado, tô de boa, não tem nada de errado aqui, tô tranquilão, o senhor, vou tá pedindo pro senhor me acompanhar até a parede atrás de você ali, tudo bem, o senhor, puta que pariu, tanta coisa, mano, parece ser filha da mãe, véi, vou tá algemando, pra mim e pra sua segurança, porque aqui é um local muito perigoso, tem várias arrastões aqui, tudo bem senhor, tranquilo, tranquilo, o RG do senhor, o RG do senhor, o RG do senhor, o RG do senhor, não deu pra entender, o RG do senhor, tá com o senhor aí? sim, tá no meu bolso aí, vou tá pegando aqui, pra dar uma olhada, tudo bem senhor, o senhor Tonhão da Silva, é isso? exatamente, é o que senhor? quantos anos o senhor tem? tenho 36 senhor, positivo, o senhor Tonhão, o senhor tem licença, pra tá dirigindo, tem sim senhor, aquela sua moto, tem licença sim senhor, vou tá checando aqui, de acordo com o seu RG, só pra tá conferindo, tranquilo, tranquilo, positivo, tá tudo certo, senhor Tonhão, se eu revistar o senhor, eu vou encontrar alguma coisa de ilegal aqui? não senhor, não senhor, pode revistar tranquilamente aí, eu tá pedindo pro senhor, afastar um pouquinho as pernas, que eu vou tá revistando o senhor, só por segurança, ok, ah caralho, peraí que eu não tenho porra nenhuma, não tem nada, senhor Tonhão, eu tá pedindo pro senhor, me acompanhar até o seu veículo ali, pra gente tá fazendo, usando cap total dele ali, tranquilo senhor, cara, agora é foda, agora eu não sei se tem alguma coisa, embaixo do banco, como é que é o bauzinho dele? o bauzinho dele, fica debaixo do banco aí, ok, eu vou tá pegando a chave aqui com o senhor, pra tá abrindo aí, só pra fazer uma verificação, tá ok? tranquilo, meu pai do céu, não tem nada aí, vai falar, não tem nada, tudo limpo, isso, isso, eu não lembrava se tinha alguma coisa, vou tá desalgemando o senhor aí, só uma abordagem de rotina, pela periculosidade do local, tá ok? tranquilo senhor, pode tá seguindo aí, sua rotina normalmente, muito obrigado, só tem um pouco de cuidado nesse local aqui, que é muito, muito perigoso, viu? sim, sim, é porque eu vim pra cá, achando que era uma rua, só que é lugar fechado, é, positivo, ah, caralho, quase que a gente se fode, já no início, nem começamos a roubar carro, mano, puta que pariu, nem essa missão, não vai vir não? roubar carro? se não for missão, eu tô fudido, eu vou ter que ficar procurando por aí, como é que, onde eu vou roubar um carro, velho? vamos dar umas olhadas por aí, se a gente acha algum carro parado, abandonado, eu tô achando que a gente vai ter que roubar um carro, e aí vai aparecer uma missão, pra gente botar o carro em algum lugar, tá ligado? vou deixar eu dar uma olhada no mapa aqui, deixa eu ficar aqui, aquela polícia lá, é bom que ela vai se afastando um pouco, onde que a gente pode estar, deixando um carro, o que que é isso aqui, coisa de meta, aqui é o Vagos, ela tem uma coisa nova aqui, ó, eles tiraram a favela do PCC, tiraram o PCC, e tiraram também a ADA, agora um virou Vagos, e o outro virou Balas, é os Vagos e os Balas, velho, aquela região ali, então tem que ficar muito, tem que ficar muito esperto, se a gente for lá pra aquele lado, tem que ficar esperto pra caralho, vamos ver aqui, clonar cartão, onde é que a gente vai botar esse negócio desse carro, tiozão? É, mano, a gente vai ter que roubar um carro pra ver, velho, ter que roubar um carro, talvez ele vai mandar a gente pra algum lugar, se não mandar, a gente tá muito fodido, velho, cadê, vamos precisar achar um carro por aí parado, provavelmente vai ter aquele estacionamento, né, velho, aqui, aqui nesse lado aqui, acho que tem, velho, calma aí, eu acho que tem um estacionamento bem aqui na frente aqui, perto da favela, tem umas motos também que dá pra pegar, ah, lá, entregue um veículo, recompensa, olha só, mano, agora sim, a gente vai ter que levar o veículo até ali, até lá a gente vai levar o veículo, então a gente tem que roubar um carro, mano, a gente vai ganhar 9.829 no carro, velho, então agora a gente tem que procurar um carro, tiosão, agora onde tá esse carro pra a gente pegar, né, a gente quer um carrinho, aparece sim, velho, falta que aqui nesse servidor não tem coisa, a gente vai ter que andar nos estacionamentos, rapaziada, eu sei mais ou menos onde que tem um, cara, eu acho, vamos dar uma zoiada lá, aqui dentro, aqui dentro tem, ele fala veículo, mas não fala se pode ser moto ou coisa, né, ó, o carro ali, tem um carro ali, vocês viram o carro ali, mano, aqui é difícil de roubar, mano, isso aqui é negócio do motoclube, velho, eu tô achando que eu vou tentar roubar no motoclube, essa porra, velho, vou tentar, mano, calma aí, ó, eu não vi ninguém ali no motoclube, tiosão, ó, aqui dentro é negócio da rota, mas aqui é estacionamento, não tem, esse negócio da rota aqui, acho que ninguém usa, mano, acho que esse aqui só tá aqui por causa de algum mapa, tá ligado, mas não tem carro aqui, pô, aquele negócio ali me chamou atenção ali no motoclube, mas eu tô desarmado, né, mano, acho que roubar no motoclube desarmado, acho que não pode, mano, tem que ser mais aqueles carros que tão, tipo, no estacionamento, que não tem ninguém olhando, aí você pode roubar, não precisa estar armado, deu mole, deixou aberto, pega e vaza, tá ligado, igual aqui, aqui era pra ter carro, mas não tem, eu não vou roubar esse carro aqui, esse NPC desgraçado, ele vai me sentar ao pé, cês tão ligado, hein, vamos aqui embaixo, ó, aqui estacionamento, estacionamento, vamos dar uma olhada aqui dentro, olha que aqui dentro tem alguma coisa, abri, 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 vai, abri, porra, ali não tem carro, vamos ver aqui em cima, se tem algum carro aqui, pode ser cachorro latindo, feito o demônio, ó, aqui, ó, carro, 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 calma, calma aí, calma aí, calma, eu não posso deixar minha moto assim, né, mano, porra, esqueci disso, cara, como é que eu vou roubar aqui minha moto, ou uma parada e deixar minha moto aqui, mano, calma aí, senão não vai ser fácil do cara me achar, porra, a polícia já viu a porra da minha moto, calma aí, calma aí, calma aí aqui, isso aqui não abre, essa porra, vou deixar um bequinho aqui na frente, cara, ô cachorro, demônio, vou deixar minha moto aqui, mano, aqui nesse cantinho aqui, dá pra subir aqui de boa, ai, ai, escada isso aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, se liga, vou dar, vou dar uma saída dele aqui, aqui ninguém vai dar uma olhada, vai, 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 se liga o naipe, se liga o naipe, se liga o naipe, vamos pegar um carro lá, a gente dá uma olhada no carro que parece ser mais rápido, tá ligado, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer, já tá foda aqui, vai, churrasco, comer, quem que dava churrasco, mas tá de boa, tava vendendo lá, eu comprei, vambora, 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 tem uns carros em cima esperando nós, milícia, carro azul subindo morro pra ver um amigo, foda-se, agora não dá, agora não dá que eu vou roubar um carro, focado aqui no carro, vamos bizoiar, vamos bizoiar, qual carro é esse aqui que é mais rápido, mano, eu tô achando que ele ligou, aquele carrozinho lá, aquele carrinho lá de trás é mais rápido, caralho, já sei, mano, a gente vai falar que a gente tá tirando carteira, velho, nossa, vamos roubar esse carro aqui mesmo, velho, qualquer coisa a gente tá tirando a carteira, tá ligado, é isso aí, vai, 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 pega um carro, pega um carro, foda-se, qualquer coisa a gente tá tirando carteira, mano, demorou, fala que é da autoescola isso aqui, velho, caralho, melhor carro pra roubar, velho, não tem como, você vai ver se alguém parar a nós, foda-se, isso aqui se sabe que é uma coisa, agora vamos lá entregar isso aqui, já deve ter exportado lá pra polícia que eu roubei o carro, vambora, 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 sai dessa região aqui, e pegar a estradinha aqui pra esquerda, velho, ó, mas eu acho que isso aqui também dá pra fazer com carro de play, hein, rapaziada, eu acho que dá pra fazer também, a gente pega e parar de roubar carro, a gente vai e tenta pegar o carro de algum play, e depois vai lá e vende, velho, será, mano, aí o cara perde o carro, será? aí vai ficar top, hein, a gente pode testar isso na próxima, aí, velho, já tô gostando desse aqui, até agora não vem nenhuma polícia, vai ter que ficar esperta, aquela polícia, eu acho que ela não vem pra essa região, só a polícia federal, mano, mas tem que ficar esperta com a federal, que ela fica toda hora andando pra lá e pra cá, aqui nessa rodovia, velho, então eu vou sentar o pé, mas se eu ver um carrinho já, ih, rapaz, o negócio de tirar carteira não passa por aqui, mano, puta que pariu, vai ter que ser uma desculpa muito boa, velho, se tiver polícia federal, vai ter que ser uma desculpa muito, muito boa, se liga, já tá perto, hein, 1,9 km, foda que eu vou estar longe de para um caralho da minha moto, velho, muito, muito longe, velho, mas dá nada não, a gente chama o Uber, Uber leva nós até a nossa moto, tá ligado, caralho, dá pra tirar um dinheirinho bom, hein, velho, roubando um carro aqui, mas é um pouquinho arriscado, velho, eu não sei se esse dinheiro sujo é limpo, mano, se for dinheiro limpo, aí vai ser top, hein, velho, vamos definir isso agora, carrinho roubado, pá, chegando ali no negócio de desmanche, negócio de ferro velho, vamos levar lá e vamos ver o que vai acontecer com o carro, se o carro some, se o carro sumir, velho, pode ser que se a gente roubar um carro de player, pode ser que some também, mano, vamos ver, é aqui dentro, é aqui dentro, aqui, vou botar aqui o carro, cadê, aí, recebeu o dinheiro sujo, é sujo, é sujo, é sujo, aí o carro fica aqui, mano, rico, inventário, minha mãe, 9800 de dinheiro sujo aqui no meu inventário, velho, carai, outro carro aqui, nossa, outro carro aqui, tiozão, precisa aparecer essa outra missão, vou chamar o Uber aqui, mano, vou mandar ele levar lá na favela, vou guardar essa parada, filho, cê é louco, fica com isso aqui não, mano, deixa eu ver se eu consigo chamar o Uber aqui, velho, celular, telefone, serviços, eu ainda corro perigo, chamando o Uber, atende, 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 vai, mano, porra, é foda, vou chamar o taxi também, vamos ver, vai que tem taxi, taxi, please, please, não tem taxi, meu Deus do céu, não tem Uber, não tem taxi, atende, atende, Uber, aí quebrou nós, hein, mano, aí quebrou nós demais agora, velho, eu acho que eu vou pegar aquele carro ali, e vou afastar daqui, mano, foda-se, tá aqui paradão, não tem ninguém perto, vou pegar esse carro aqui, mano, foda-se, vai, 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 um carro, porque eu não posso roubar esse aqui pra voltar lá pra minha favela, né, vou voltar pra favela, mano, olha lá, todo mundo tá chamando Uber, não tem Uber essa porra, agora eu só não posso ser pego na volta, aí é pior, mano, além de tá carro roubado, eu ainda tô com o dinheiro sujo, velho, não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada, por favor, não dá nada, a gente tá pertinho da entrada da favela, mano, senta o pé, senta o pé, senta o pé, senta o pé, e vai ter um cara lá na favela, né, tem que ficar esperto, o cara falou que subiu de carro lá na favela, a gente já tá quase terminando, você já tem que guardar esse dinheiro sujo aqui pra ficar de boa, né, vocês veem que demora a missão de roubar carro, né, mano, vou cancelar aqui, pra ver se aparece outra, velho, se aparecer outra, eu posso gravar, tá ligado, aí eu vou tacar na próxima, próxima semana, porque tá sendo um dia sim, um dia não, daqui desse replay aqui, então vai ser na próxima semana, demorou, porque na próxima, sexta-feira agora, vai ser o de tartaruga, vamos ver como é que faz pra fazer aquelas tartarugas lá, que é legal também, tá ligado, tá ligado, tartaruga, me falaram que eu tenho que pegar a tartaruga, esfolar a tartaruga toda, pra dar mais dinheiro, então, dá mais trampo, e ainda é mais perigoso, velho, e é tudo no centro da cidade, então, nossa, vai ter polícia, já tô muito fodido, velho, eu tenho certeza nessa, mas a gente vai fazer, mano, ó, a gente tá chegando aqui, com o carro roubado, de boa, de boa, ó, o bom que se for uma missão, de roubar carro, já tem o carro roubado, é só ir lá e vender, tá ligado, primeiro eu tenho que guardar esse dinheiro aqui, que ele tá no meu bolso, bora, bora, que demora chegar na casa, tiozão, ai, opa, chegou, tem um caminhão ali, tem um caminhão ali, tem um caminhão ali, depois eu vou dar uma olhada, quem tá ali, velho, puxar aqui o carro, vai, 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 bater fone, um, botar aqui nosso mona, aqui, colocar, vai, porra, aqui a gente já tá de boa, já, 9,829 Aí, tiozou Roubamos o carrinho Ganhando 9 mil e porrada Só pelo carro Vamos dar uma zoiada ali quem tá ali em cima Eu não vou ficar dentro desse carro agora não Que carro roubado, né tio Será que a polícia chega do nada Vamos ver quem tá aqui em cima E aí, mano E aí, ô ô ô Baixa essa porra aí Basta essa porra, tio Sou eu, caralho Porra, Toniel, cagaço, mano Tem uns moleque aqui na PNF Tô vindo aqui direto, velho Ah, é só tá você aqui agora? Não é só tá não Os moleque eles podem vir aqui que eu tô vendo Só tá você aqui agora? Só tá eu, só tá eu Ah, pode crer, pode crer Caralho, o cara tá assustado Rapazes, até o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou E fujuzão Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Bro